É, tá filmando, tá filmando Filma debaixo d'água E não entra aqui, não entra água não Entra não E aí gente, é isso aí, estamos aqui Meu amigo, cinco baus É, cinco baus, estamos aqui no mar de pagode Você na praia, minha primeira Jóia tranquila, água morna Eu tô aqui pisando um bocado de estrela Que tá secando aí É isso aí gente Olha lá, estamos aqui Olha aí, olha Olha aí Nossa, tá ótimo Primeira Uma zão, uma zóche Uma zão de Deus Ó gente Aqui nós estamos aqui Isso aqui é uma extensão do braço do rio Paraíba Que desemboca ali, ó Ali após o posto Cabedelo Isso que queira ou não Ainda cai muita água do rio Paraíba aqui Através do rio Sanhauá Que é um braço de maré Conhece a história aqui Conhecemos a história A geografia E a parte marítima E a parte marítima Estamos aqui em boas companhias De meu amigo Chico Barros Meu amigo Jó Jó Filho de Chico Barros Que é meu gerro Mais conhecido como teu genro, né? É, meu genro Sem vergonha Sem vergonha Não tem jeito não E o mar, aqui tá uma beleza E o mar, tá uma benção gente Tá uma benção Olha Água, água, água Muito boa Eita, estamos Apacível Gente, eu vou dar uma mergulhada lá embaixo Para vocês verem como tá Lá embaixo como tá de estrela Não sei se vai dar para ver Tá filmando aí É isso aí Mas tá legal Água tá boa Tá boa Água tá ótima Excelente Tá ótima Eita, gente Olha 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 Essa encenda é menor do que uma banha É É É Tem uma água viva Aquela viva Agora Maceió Aquela viva Lá em Maceió Lá em Maceió tem água Água viva Marrom É Aquela Aquela árabe Azul Azul Amarrom Tá gravando Vai pro YouTube Viu, viu, gente Assistam Curta bem Esse vídeo Isso aqui é chamado De natureza Estamos aqui na natureza No mar, né Natureza viva Natureza viva Pura Olha, gente Esse mar aqui É chamado Esse mar aqui é chamado Área de biodiversidade Aonde Os pequenos Micros Organismos Estão aqui Debaixo dos nossos pés Isso aí Estamos falando de biodiversidade Onde os pequenos Micros Organismos É biólogo Isso aqui é a área De beijo É chamado de beijo Naturais O beijo É biólogo É biólogo É biólogo Lixeólogo Nossa amigua É ecléptico Ele tá falando do cor Fugiu paraíba Ele tá falando do vigo Organismo Bote d'água Taca Ó, gente Vou só mostrar pra vocês Ó o que tá debaixo Dos pés da gente Olha o que a gente Tá pisando em cima dele Essas estrelinhas Faz parte da biodiversidade Essa aqui Chamamos de estrelinha Isso é chamado São micro-organismos E vocês não sabem Que ele faz a função No mar de limpador Isso aqui é o sistema esponja Que tira sujeira De micro-bactérias Tá aqui ele Faz a função de esponja Olha Deixa eu fazer falar Olha aqui ó Essas são Aqui debaixo dos meus pés Tem muitas Né Essas pequenas estrelinhas Que são micro-organismos Dos mares Ela é uma proteção Né De alguns micro-bactérias Inclusive ela faz o sistema De esponja ó Pra limpar algumas bactérias Sujeiras Enfim Ólgas Enfim Isso é uma proteção Da própria natureza Ok E iremos para o nosso intervalo Daqui a pouco A gente está aí no nosso canal Aqui o Joranzinho Falando mais uma coisa Sobre os organismos Um abraço Valeu Valeu É, valeu Olha para o intervalo E não consigo Valeu